Olá, último InfoManday do ano, um programa que antecipa alguns dos assuntos mais importantes da próxima semana para você já acordar muito melhor informado na segunda-feira. O primeiro tema de hoje é guerra comercial. Todo mundo está querendo saber, China e Estados Unidos vão começar 2020 fazendo as pazes? O Figo vai falar para a gente sobre isso. É, pois é, Zogbi, depois de muito tempo aí de expectativa por um acordo comercial entre Estados Unidos e China, isso provocou uma alta do dólar considerável nos últimos meses. Finalmente, os dois países anunciaram que assinaram um acordo prévio, só que não divulgaram detalhes sobre isso. Esses detalhes a gente vai ficar sabendo nos próximos dias. Então, esse é um tema que você tem que ter no radar porque isso vai pesar sobre os mercados. A gente não sabe quais são as tarifas que vão ser mantidas, quais as que vão ser cortadas e isso, toda essa negociação aí pesa principalmente sobre o câmbio, sobre o dólar e nos mercados de ações também. Tem um outro indicador que você precisa ficar de olho e isso especificamente mais para o fim da semana, na sexta-feira, que é o desempenho da economia dos Estados Unidos no terceiro trimestre. Vai ser divulgado o dado do PIB americano e como o crescimento da maior economia do mundo pesa bastante sobre os mercados, você tem que ficar de olho, principalmente porque isso vai determinar o futuro dos juros naquele país. O Banco Central americano manteve o juro inalterado na semana passada, mas isso pode mudar se esse dado do PIB vier aí fora do que é esperado. Então, isso você tem que ficar de olho. Agora, falando em investimentos, aqui no Brasil, os investidores que têm uma graninha ali no final do ano e estão pensando em investir até 2020, o Pedro vai dar uma dica para vocês. É isso aí, Figo. Um recado aí para o pessoal que investe em previdência privada. O prazo para os aportes de PGBL já contarem para 2020 está acabando. Oficialmente, vai até o fim de dezembro, mas se eu fosse você, eu não deixava para a última semana porque tem um tempinho aí do investimento que você faz até ele realmente ser contabilizado e demora um tempo. Então, você pode acabar postergando seu benefício fiscal só para 2021. Lembrando que PGBL é um investimento de previdência privada em que você tem uma dedução fiscal de 12% sobre a sua renda bruta tributável. Basicamente, na prática, quer dizer que você vai receber uma restituição provavelmente maior do seu imposto de renda. Acompanhe a matéria que a gente vai soltar nos próximos dias que você vai entender o que é essa renda bruta tributável, se vale a pena para você ter PGBL ou não. Lembrando que a dedução só vale para quem declara imposto de renda no modelo completo e também que já contribui para a previdência pública. Acompanhe a nossa matéria que a gente está detalhando tudo direitinho e você vai ver também que tem muita gente que podia aproveitar esse benefício fiscal e não está aproveitando. Fica no VGBL. Você vai ver as diferenças na matéria que a gente vai publicar nos próximos dias. Agora o Marcos vai falar um pouquinho sobre esse final de ano no Congresso, o que está acontecendo, o que tem para acontecer. É isso aí, Pedrão. Última semana de atividades no Congresso Nacional e tem muito assunto para ser discutido antes desse início de recesso parlamentar. O primeiro assunto é o marco do saneamento, que foi votado na semana passada, foi aprovado o texto base no plenário da Câmara dos Deputados e agora os deputados analisam os destaques ao texto. Os deputados fizeram uma manobra nessa discussão toda que foi não votar o texto do Senado para votar um texto de autoria do Poder Executivo. Os textos são parecidos, mas tem uma mudança muito importante em termos regimentais. Os deputados, ao votarem o texto do governo, eles garantem a possibilidade de eles terem a palavra final sobre o assunto. Ou seja, depois de passar pela Câmara, o texto vai para o Senado, os senadores votam, se houver alteração, o texto volta para a Câmara dos Deputados e os deputados decidem se eles mantêm o texto aprovado no Senado ou se eles derrubam algumas coisas que os senadores modificaram. Ou seja, eles têm mais controle sobre a pauta e podem evitar algumas desidratações indesejadas no processo. E, por outro lado, analistas veem com preocupação o risco de a proposta atrasar, porque ganhou um tempo maior, tem uma tramitação mais longa. Então, existe esse risco da proposta levar mais tempo para poder valer. Existe uma disputa entre as duas casas, existe o receio de que senadores e deputados novamente travem aquela velha disputa por protagonismo que a gente já vem falando em vários infomandes. Outro assunto muito importante, acho que é o mais relevante nessa semana, é a questão da sessão do Congresso Nacional, do dia 17, que vai votar o orçamento. O principal ponto desse tema, pelo menos o que deve ganhar mais repercussão na imprensa, é a questão do fundo eleitoral. Os deputados tentam ampliar um pouquinho o valor que vai ser repassado para esse fundo, já que essa eleição municipal vai ser a primeira eleição municipal que não vai contar com recursos de empresas. A gente tinha tido isso, mas só com as eleições gerais. Essa é a primeira vez que uma eleição municipal não vai poder contar com dinheiro de empresa, só com dinheiro público e dinheiro de pessoas físicas para financiar as campanhas. Então, os deputados naturalmente vão tentar esticar a corda, mas o presidente Jair Bolsonaro já falou que um número montante acima de 2 bilhões não vai ser aprovado, ele vai vetar. Então, os deputados vão ter que estudar qual é o melhor caminho, porque eles correm risco desse veto acontecer, e os prefeitos, candidatos a prefeitos e vereadores ficarem sem dinheiro nenhum. Então, esse vai ser um cabo de guerra interessante da gente acompanhar e vai ganhar muita repercussão na imprensa. O dia 17 também é muito importante, porque o InfoMoney vai transmitir, vai fazer uma transmissão especial que a Paula vai contar um pouquinho melhor para a gente. Esse evento é o Investor Day da Via Varejo. Assim como o InfoMoney fez com Fleury e com Anima, a gente vai transmitir com exclusividade essa data aí que a Via Varejo vai falar com investidores e pessoas do mercado sobre os planos para 2020 e o que aconteceu em 2019. Lembrando que o Investor Day é uma data que várias empresas de capital aberto fazem, é muito importante aí para decidir os rumos do ano que vem, e é uma oportunidade bem legal para quem investe ou quem pretende investir em Via Varejo acompanhar o que os executivos têm a dizer. Lembrando que Via Varejo está bastante nos holofotes, porque foram descobertos indícios de fraude contábil nas gestões anteriores. A gestão da empresa já falou que o impacto pode ser maior que R$ 1 bilhão, já deve dar as caras aí no próximo balanço, mas também nos balanços seguintes, então é interessante aí saber como eles vão contornar esse problema nos próximos meses, nos próximos anos. O evento acontece a partir das 8 da manhã, se você quiser acompanhar, é só clicar no link que vai estar na descrição aqui desse vídeo. É bem legal para você aí. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, aproveitando que é o último InfoManday do ano, são os feriados da Bolsa de Valores e do banco, dos bancos brasileiros. As agências bancárias abrem só das 9 às 11 no dia 24 de dezembro, no dia 25 elas fecham totalmente. Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro elas fecham também. Já as negociações na Bolsa de Valores também não acontecem, dia 24, 25, 31 e 1º. Então se você tem pendências aí para resolver no banco, se você quer negociar e ações, não deixem para esses dias que você não vai conseguir fazer muita coisa. O InfoManday vai ficando por aqui, último do ano, então até 2020 e boas festas a todos!